Olá, é muito bom estarmos novamente juntos para o nosso momento da literatura, da TV Cultura, da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nós estamos na Biblioteca Pública Luiz Camilo de Oliveira Neto, que fica aqui na Fundação. Portanto, estamos cercados por livros. E que ambiente melhor pode haver para falar sobre livros, literatura, sobre a paixão de ler, do que uma biblioteca? Hoje, eu quero conversar com vocês sobre um escritor brasileiro que, olha, eu poderia garantir com 100% de certeza. Todos nós conhecemos. É quase impensável algum de nós que jamais tenha ouvido falar e que jamais tenha lido algo escrito por Monteiro Lobato, este extraordinário escritor que marcou a infância e a vida de todos nós. A minha, por exemplo, foi profundamente marcada, minha meninice, minha infância, pelas histórias de Monteiro Lobato. Sobretudo, Caçadas de Pedrinho era do que eu mais gostava, Reinações de Narizinho, o Pica-Pau Amarelo, que foi levado para a televisão. A Globo fez uma adaptação durante muitos e muitos anos, um programa maravilhosamente escrito, dirigido e interpretado por nossos atores. Monteiro Lobato foi um escritor que marcou profundamente, não só a época que ele viveu, mas os anos que se sucederam, porque ainda hoje é um dos autores brasileiros mais lindos. Lobato nasceu em 1882, numa cidade do interior de São Paulo, chamada Taubaté, e morreu em 1948, aos 66 anos de idade. Era um homem de uma importância incomum na história do Brasil. Primeiro porque, além de escritor, Monteiro Lobato foi um dos primeiros editores brasileiros. Ele criou a Companhia Editora Monteiro Lobato, que depois se transformou na Companhia Editora Nacional. E a ideia que Monteiro Lobato tinha sobre o livro, na época, era revolucionária. O Lobato dizia, livro é para ser vendido como sabonete. Isso era algo assim, até escandaloso na época. Ele dizia, olha, você tem de vender livro, não é só em livraria, não, em qualquer lugar. Você pode entrar numa mercearia e você pode comprar o livro. O livro tem de ser vendido como um produto qualquer, para que chegue às mãos da pessoa. E assim, Monteiro Lobato vendeu milhares, milhares de exemplares das suas histórias, que são magníficas. Algumas das personagens mais importantes da literatura, eu não digo só brasileira, da literatura em língua portuguesa, foram criadas por Monteiro Lobato. Pedrinho, Narizinho, Emília, Tia Anastácia, São personagens que nasceram da cabeça de Monteiro Lobato. Além disso, ele escreveu para leitores adultos. Há livros de Monteiro Lobato, os contos de Urupês, por exemplo, romances de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato fez uma coisa impressionante. Ele escreveu um romance na primeira metade do século XX, chamado O Presidente Negro. Você sabe que história é essa do Presidente Negro? Ele imagina uma eleição nos Estados Unidos que elege, escolhe como Presidente da República um negro. Então, o Presidente Negro é o primeiro presidente da raça negra a governar os Estados Unidos. Agora, no século XX, esta previsão de Monteiro Lobato se concretizou com a eleição de Barack Obama. Então, era um homem que tinha até o dom da pré-ciência, de saber o que aconteceria no futuro. Portanto, Monteiro Lobato merece ser lido ontem, hoje e que continue a ser lido sempre pelos brasileiros que tanto o amam e tanto o admiram. É a nossa dica de leitura no Momento da Literatura. Legenda Adriana Zanotto